A proposta que surgiu Foi quase o dobro Do que na época eu ganhava Faz um tempinho O Cleidson Daniel Batera Já foi convidado pra alguma outra banda De nome nacional, legal isso aqui Boa Boa porque Eu acho até Que o pessoal deve dizer assim Macho um baterista aqui, o Arthur Não, o Arthur não sai dali não Tipo assim Eu tô errado, os cabos nem Não chame não que não sai Não vai sair dali Não, você tá mais do que certo Os convites nem chegam Mas já chegou Nesses anos todos Já tentaram tirar tudo de lá Rapaz, se eu não me engano Foi uma vez só Eu não vou falar aqui o nome da banda Pra também Uma banda grande, né Chegou o convite Mas Muitos convites Não chegaram É como a gente acabou de falar Trabalhando no Mastruz Já criou essa imagem Já criou Até a identidade E é verdade, né É E é verdade, não adianta nem vir com proposta não É verdade E eu tenho aquilo na minha cabeça A proposta que surgiu Foi quase o dobro Do que na época eu ganhava Faz um tempinho, né Foi isso Mas eu tenho isso na minha cabeça Não adianta você Sair de um negócio certo Que a gente conhece A gente sabe Quem é o patrão da gente Mas me desculpa Tu acha que tem problema de falar? Não tem problema Não, não Mas eu não vou falar não Então não fala Não quer falar, não fala Pronto Porque a gente trabalha há anos com o Emanuel Se você Não pisar na bola A bola muito grande Não fizer um Você não sai dali Você Tá aí a prova 32 anos que eu trabalho com o Emanuel E já fiz algum Já tive alguns probleminhas Meu mesmo Da minha parte E ele me chamou E me deu uns conselhos Mas não tem como não ter, meu amigo Não tem como não ter 32 anos numa empresa É Não tem não Como não tem não Normal Aí tá aí Não pode é Pisar demais E repetitivamente Aí não tem como Pois é Aí tá aí Eu até hoje Não saí Mas tá aí até hoje Trabalhando com homem Cheguei de Moçoró Graças a Deus Tô aqui Pronto Tô bem Isso foi só um trechinho Do nosso bate-papo Eu convido você Pra assistir o episódio completo Clicando aqui em cima Aqui embaixo Você assiste outro corte Se inscreve no canal Dá aquela força Nessa bolinha aqui em cima E segue a gente Nas redes sociais Meu Instagram É Arlindo Orlando Tem o Instagram Do Conversa Essa TikTok Amazon Music Spotify E Deezer Valeu